desculpa, eu tô parecendo um fã louco aqui, mas caleidoscópio, eu acho que é uma das coisas mais transformadoras que eu vi, e pra mim pra minha vida, me transformou, porque eu vi uma... como que eu vou explicar? Me corrija se eu estiver errado é um... o long form é um espetáculo todo improvisado mas não é só isso, como que eu explico o caleidoscópio? que era uma coisa maravilhosa eu fui, sei lá, dez vezes acho que você não aguentava mais eu leio, não, pra mim era um prazer bom esse caleidoscópio que é o espetáculo que você está falando ele é um espetáculo de um formato que a gente chama de long form que é um formato longo diferente do que normalmente as pessoas conhecem que a gente fazia na band, nos barbixas improvável e tal que são jogos de improviso tem o mestre de mono, ele dá um desafio e as pessoas fazem o desafio de improviso e não dura muito, o jogo dura sete minutos dez, cinco e tal no long form é mais parecido com um espetáculo de teatro onde a gente pega alguns elementos do público mas depois faz, tipo, uma hora inteira começo, meio e fim é uma história mesmo isso, isso é impressionante, cara então nesse que você viu a gente pedia pra plateia quatro histórias e a gente a partir dessas histórias que a plateia contava pra gente a gente criava novas histórias mas é... o espetáculo durava uma hora e meia nos primeiros vinte minutos a gente conversava com a plateia e a história depois era a gente fazendo tudo de uma vez então, como você também ficou a plateia ficava encantada porque ela via um show, uma peça uma obra de teatro inteira sendo criada e não tinha a obrigação de ser engraçado se acontecesse era legal mas tinha as cenas dramáticas tinha as cenas de... por quê? porque também tinha um cara fazendo a música ao vivo, né? qual é o nome dele? Cris Meirelles cara, era muito bom é, é ele colocava trilha, né? isso, ele fazia... criava trilha ao vivo ele usava uma sanfona e um teclado e ele fazia a criação da trilha sonora ao vivo então, nesse espetáculo porque o improviso as pessoas conhecem muito como sendo comédia é tipo, ah, improviso é comédia eu tenho que dar risada é e não é necessariamente a maior parte é mas assim, tem outras modalidades de improviso que não precisam ser engraçadas que é, a cena está sendo criada na hora esse é o princípio do improviso a criação acontece aos olhos do espectador é um espetáculo único ele é irrepetível ele nunca vai acontecer igual você foi dez vezes foi dez vezes eu fui na segunda na primeira vez eu fui e falei, certeza que foi roteirizado e na segunda como vocês pegaram uma ideia minha aí eu falei, não, foi roteirizado e cara, foi fantástico eu lembro na época não lembro o que vocês perguntavam mas eu falei da minha avó que fazia pão doce e as brigas da família terminavam porque o pão doce era meio que unir a família pra comer em volta da mesa o pão doce da minha avó então tinha uma guerra entre pão doce que um tacava pão doce no outro e tal e era muito legal, cara e era você o Marcão o Renan Alan e o Cris Meirelles que fantástico foi muito legal foi uma experiência muito incrível porque era nova pra gente de não só fazer comédia de misturar comédia com momentos bonitos momentos poéticos momentos um pouco ácidos então era uma mistura de improviso diferente do que a plateia tinha visto, né porque eu tinha feito o Improvável os Barbixas jogando no quintal sempre perguntou dos Barbixas nossa, lembrei dos Barbixas lá atrás os Barbixas é, a gente não acabou pulando é, porque eu conheci a gente fez o Jogando no Quintal que foi o o jogo um jogo de improvisação de palhaços e foi o primeiro espetáculo de improviso aqui no Brasil assim, do que eu sei sim parece que depois quando você fala isso não, mas não sei quem já fazia tal coisa mas foi o primeiro foi o espetáculo que mais circulou pelo menos é ou dos primeiros mas que eu saiba o primeiro que que realmente começou a fazer isso como pesquisa como a linguagem entrou em cartaz e tal, né e aí depois de uns 5 anos que a gente tava fazendo o Daniel que era dos Barbixas me chamou e que ele queria fazer um curso de improviso porque eles gostavam do Who's Lines It Anyway que é aquele programa da referência deles isso e daí eu fui de um curso pra eles e logo eles já fizeram um show de improviso lá no no teatro da escola que eles faziam da faculdade que eles faziam então eles experimentaram um improviso num dia, né e foi muito legal e quando acabou eles gostaram muito eles quiseram fazer outros espetáculos né, continuar e eu acabei virando o diretor deles pra ensinar o treinador deles, assim o diretor cênico deles durante bastante tempo acabei entrando no espetáculo virei mestre cerimônio então a gente virou amigo e virou parceiro assim então eles foram meus alunos lá nos primórdios porque eles assistiam jogando no quintal e o fenômeno dos Barbixas você acredita que é por quê? por que que eles acertaram tanto e enchem teatro até hoje? eu acho que assim primeiro eles são muito bons então eles são muito talentosos os três são meio geniais da sua maneira souberam chamar bons convidados eu me incluo nisso mas deveria digamos assim os convidados sempre foram muito bons principalmente do primeiro momento foi onde consolidou depois eles começaram a chamar famosos e aí já já tava consolidados eles são muito aplicados assim quando eu quando eu ensinei improviso pra eles eu falei olha isso é uma técnica isso tem quando a gente assistiu o Dani tava contando isso eu nem lembrava quando a gente acabou eles falaram a gente quer saber o que você achou e eu achei uma merda o Morte e Força é mesmo? quando começou é porque eles eram ruins no começo fizeram três aulas e foram fazer espetáculo e aí a gente tinha filmado a gente foi e eu falei olha isso aqui olha isso aqui isso aqui não é isso aqui você tá lembra que eu falei do sim? tá vendo? isso aqui ele tá negando cortava muito cortava muito eles cortavam o tempo todo porque tem um efeito cômico no corte tem também tem ah bom dia aqui é a lavanderia eu trouxe essas coisas pra lavar mas senhora isso aqui é um banco você tá totalmente tem uma graça galera rir mas e a cena vai pra onde? meio que dá umas quebradas na cena então você tem que entender como fazer a graça dentro do improviso é diferente do stand up que você vai conseguir fazer punchline a cada 6 10, 15 segundos você vai criando ah e depois ah então não é uma coisa que nem o o o o stand up então quando eu assisti com eles a primeira vez falei tá muito ruim ó isso aqui tá ruim essa transição de cena tá ruim isso aqui você não entendeu que vocês estão chamando já parece uma brincadeira nossa não é brincadeira é um jogo jogo de improviso não chama de brincadeira uma brincadeirinha infantil não é um jogo tem um desafio tem uma uma seriedade tem uma como é que vocês querem entrar tem que pensar melhor a sua abertura tem que pensar melhor a entrada o que o o mestre cerimônia fala com a plateia o Rafinha era o primeiro mestre cerimônia o Rafinha foi um dos caras que ajudou também porque o Rafinha tinha um pouquinho já de a página do Rafinha ele tinha um público já de internet é verdade então e ele era bom de condutor e ele foi um dos primeiros que deu uma ajudada que ele acabou saindo pra fazer os projetos dele por isso que eu acabei entrando de mestre cerimônias do do espetáculo e acabei ficando anos lá mas eu acho que eles funcionaram porque eles eram muito bons da comédia muito aplicados nesse tipo de muito bons tipo a gente treinava toda semana eles eu virei no eu era eles me contrataram ah tá então eu treinava toda semana a gente ia treino 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 aí faz o espetáculo quando faz o espetáculo assiste o espetáculo vê o que foi ruim o que foi bom que as vezes é cruel ainda mais espetáculo que você assiste no vídeo e fica ruim é não tá na hora é você tem que tá afim de ouvir alguém falar oh Anderson você é muito bom mas você tem que ouvir seu parceiro o Anderson o Andy o Andy é gênio 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 mas ele ele é tão rápido que as vezes ele era capaz de dar duas três piadas ideias pro outro sem esperar nem a resposta do outro isso é bom mas assim no improviso você tem que deixar o outro criar junto então você tem que falar uma coisa e esperar ele e aí o Andy tá bom ok entendi tipo ok então eles foram muito aplicados no estudo do improviso e a terceira coisa é que eles eram do da internet um pouco e editavam os próprios vídeos isso aqui também então você que edita e faz os paranauê é diferente alguém que é ah eu sou editor e vai fazer não eles eram editores de comédia então eles entenderam aquilo que os caras da band e não entenderam acho que talvez até a gente acabar o programa lá de que assim os flops os erros não é não são para ser escondidos os tempos às vezes um tempo a piada às vezes não tá em quem falou tá na recepção do outro tá no take ou aquele que eu faço a combi é boa porque combi todo mundo o Elidio fazendo assim um segundinho dá a graça da piada do que se ele já corta direto pro outro não dá esse tempo da audiência rir o momento de alguém fazendo uma coisa tipo ah meu Deus é às vezes o momento que vai ser a graça então eles eram eles são eles editavam até hoje editam os vídeos deles manualmente então eles souberam fazer a coisa muito bem feita nessa mistura do da linguagem de internet com linguagem de teatro e tem você tem alguma história de erro